Hora de Nossa Senhora do Desterro Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João capítulo 11 do versículo 1 a 11 Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras De madrugada voltou de novo ao templo Todo o povo se reuniu em volta dele Sentando-se começou a ensiná-los Entretanto os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adutério Levando-a para o meio deles disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adutério Moisés na lei manda apedrejar traz mulheres Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar Mas Jesus inclinando-se começou a escrever com o dedo no chão Como persistissem em interrogá-lo Jesus ergueu-se e disse Quem dentre vós não tiver pecado seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra E tornando-a inclinar-se continuou a escrever no chão E eles ouvindo o que Jesus falou Foram saindo um a um a começar pelos mais velhos E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé Então Jesus se levantou e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu Ninguém, senhor Então Jesus lhe disse Eu também não te condeno Podes ir E de agora em diante não peques mais Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada Há pessoas que têm o prazer de procurar O prazer de observar os seus erros Os seus limites, os seus defeitos Para estas você pode ter 99 acertos Para estas você pode ter 99% de qualidades Mas estas pessoas que têm o prazer Têm esse prazer Elas vão ver apenas o seu erro E o seu 1% de limitação Há uma empresa cristã Que todos os funcionários Antes de serem admitidos São informados Isso, antes de serem demitidos São informados Que a direção prioriza Quem valoriza a família Caso contrário É dispensado Nesta empresa Um dos funcionários Procurou a direção Para informar Que ouviu falar Que um dos seus colegas Estava aprontando Conhecendo muito bem Aquele funcionário A direção pediu a este Que o ajudasse E falasse com ele Sobre este comentário Porém o funcionário Porém o funcionário Não procurou seu colega Para ajudá-lo Mas espalhou a informação A todos E a fofoca Tornou-se grande Somente a vítima da fofoca Não sabia Que ele era o assunto Do momento na empresa A direção A direção convocou o funcionário Que apresentou a informação E perguntou se ele tinha conversado Com o colega Ele disse que não Então a direção disse A empresa Toda está comentando A sua informação E ainda diz que O senhor que está espalhando Primeiro O senhor não viu Segundo O senhor ouviu falar Por isso Se o senhor fosse amigo dele E também da nossa empresa Devia ter falado A sós com ele E não para a empresa toda Assim sendo Mesmo o senhor sendo eficaz Naquilo que o senhor faz Não confiamos mais no senhor Porque concluímos Que o mal que o senhor pode nos fazer Não compensa a sua eficácia É como uma fruta podre No meio das outras Nesse sentido O senhor está despedido Meu prezado Minha prezada No evangelho de João O senhor É questionado insistentemente Pelos fariseus E mestres da lei Sobre a atitude A ser tomada Diante do flagrante Adutério De uma mulher João capítulo 8 Versículo 6 Segundo o antigo testamento Tanto a mulher Quanto o homem Fragados Em adutério Devem ser lapidados Para o intolerante Para o arrogante Preconceituoso A atitude do senhor Jesus Para com a pecadora Mostra-nos que Deus Não é castigador Sim misericórdia Segundo o papa Francisco O maligno faz-nos olhar Para a nossa fragilidade Com um juízo negativo Ao passo que o espírito Trala a luz com ternura Paradoxalmente Também o maligno Pode dizer-nos A verdade Mas se o faz É para nos condenar Entretanto Nós sabemos Que a verdade Vinda de Deus Não nos condena Mas acolhe-nos Abraça-nos Ampara-nos E perdoa-nos Conclui o papa Francisco Louvado seja o nome Do senhor Jesus Para que sempre seja louvado